Já jogaram a bomba de uma vez pra você. É, só que já tava explodido o fábrica. Pegava a vida pra caralho mesmo. Já tava fazendo um programa pra caralho de televisão. Se eu sou só um apresentador, não vou renovar o contrato. Acabou. E o canal do fábrica faliu. Então ficou parado. Quantos anos. Tá à procura de suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício? A Growth é marca certa para você. Além dos suplementos, você encontra diversos produtos que irão te ajudar a evoluir bem mais. Os atletas e influencers de peso do time aprovam e usam Growth. Você usando o cupom MOMENTOMAROMBA irá receber ainda mais descontos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário aqui embaixo. Vamos para o vídeo. Cara, você... E aí tá, e aí você tem um momento que você sai da fábrica de monstros ali. O que rola nessa saída? Eu perco a fábrica de monstros por uma questão contratual. O pessoal lá da agência me passou a perna. E eu fiquei anos fora do fábrica. Abandonei, na verdade. Falei, ah, já que é o programa de vocês, fica para vocês. Me roubaram. Mas você era cara. Me roubaram o nome. Tá. Para não entrar em muita discussão, me roubaram o nome. Na hora que for assinar o contrato, já tinham registrado o nome deles. Entendeu? E você, ninguém... Tipo, eu e você, vamos patentear essa água aqui? Vamos. Porra, eu inventei o conteúdo, você inventou o rótulo. Beleza? É nosso. Vamos patentear? Vamos. Eu cuido do marketing, você cuida da burocracia? Beleza. Vou lá cuidar do marketing. Tipo, mete o macho e você mete o macho aí. Porra, vamos assinar o contrato que você redigiu com a equipe ferruídica? Vamos. Pum. Tu me dá o contrato, você é o dono de tudo. Caralho, cara. Põe, o caralho. E já jogaram a bomba de uma vez para você. É, só que já estava explodido o fábrico. Pegava a viu para caralho mesmo, cara. Já estava fazendo um programa para caralho de televisão. Eu falei, ah, deixa quieto. Vou continuar aqui. Caralho, Léo. Mas sim, foi fácil decidir assim, cara. Porque, porra, tu construiu um bagulho ali com a tua cara, velho. É porque, graças a Deus, eu fazia muito show ainda na época. Ah, tá. Então, eu tinha da onde tirar renda. Eu tinha meus investimentos já em fundo de investimento, né. Eu sempre botei dinheiro para fora do Brasil. Então, assim, graças a Deus, eu nunca dependi da minha sobrevivência daquilo. Senão, eu teria considerado brigado mais. E, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu sou um cara muito de boa, muito pacífico. Odeio confusão, mano. Odeio, odeio, odeio. Tu chegou ali tranquilão, eu falei, caralho, imaginava outra parada. Não, não gosto. Não é exatamente. Tu queria chegar e meter o pé na porta. Seus porra. Academia, caralho. É porque eu gosto desse lance no humor. Tá. Não sério, entendeu? Entendi. Eu gosto dessa porra aí. Sai daí, ô vagabundo. Sai daí, magro pra galhar. Ele tá aparecendo na pipa. Sai daí. Que era o que você fazia nos vídeos. Eu gosto dessa brincadeira, assim. Mas, sério, eu não gosto de sacanear ninguém, de fazer essas brincadeiras. Então, bem de boa. Aí, depois, passou anos. Um investidor X, aleatório, comprou o canal. E aí, ele veio me oferecer pra voltar pro canal. Eu falei, não, não tenho interesse. Agora, já tô com o meu. Já tem sete anos que eu tô com o meu. E não vou voltar. E, imediatamente, quando você sai do fábrica, você cria o seu já. É isso? Eu tinha uma cláusula de concorrência de seis meses, sem poder fazer nada parecido. Durante seis meses, eu preparei meu canal novo. Deu seis meses, eu não sei o meu. Mas, era o mesmo modelo que você fazia lá. Por quê? Você criou, óbvio. Saquei. E o canal do fábrica faliu. Então, ficou parado. Muitos anos. Muito inteligente, hein? Muito inteligente a galera. Faz sentido. Eu demorei quatro anos pra sair. Eu avisei todo ano. Ó. Vai dar merda. Eu sou só um apresentador. Eu fui avisando. E eles, não, por quê? Vai dar bom. Calma, vou te mostrar, vou te mostrar, vou te mostrar. Nunca mostrou nada. Então, tá. Então, agora é sair. Se eu sou só um apresentador, não vou renovar o contrato. Acabou. Entendeu? E aí, passou anos. Um investidor X, aleatório. Comprou o canal. E entrou em contato comigo. Falei, não tenho interesse. Aí, passou mais um ano, dois. Ou três. Que me passou uns três anos. E aí, ele me ligou e falou assim, Léo, me converti ao cristianismo também, aceitei Jesus. O teu testemunho foi muito forte pra que isso aqui aconteça aqui em casa. Conversei com a minha mulher e o canal é teu, eu quero te dar o canal. Não tem por que tá comigo, tá ligado? Não fui eu que criei esse canal. Eu tô tentando ver como eu ganho dinheiro com isso, mas eu não consigo desvincular ele do teu nome. Ele falou isso pra você, cara? E eu tava olhando com a minha mulher aqui, o canal é teu. Se eu me pagar o que eu paguei na época, tá tudo bem. Só que, pô, já tinha o quê? Sete, oito anos. Aí, o canal já tá... Ou seja, ele é um investidor e ele deixou de lucrar. O objetivo dele é ter um lucro, né? Com a venda ou com a comercialização do canal. Ele falou, ó, o contrato tá aqui. Do que eu acertei com a agência. Esse aqui é o valor que eu paguei. Se você me der esse valor, eu falei, beleza, manda o Pix. Aí, liguei pro meu sócio. A gente tava com uma ideia de fazer uma parada. E eu falei pra ele, mano, o que você acha do nome do nosso projeto ser Fábrica de Monstros? Aí ele, porra, seria ideal. Ia ser, assim, incrível. Mas como que a gente ia fazer isso? Eu falei, então, se você gostou, tá feito. Acabei de comprar o nome de volta. Caramba, cara. Sete anos depois? Isso. Aí ele, caralho. Aí eu tô projetando desde janeiro, vai fazer cinco meses, a volta do Fábrica de Monstros. Janeiro agora? É. E a volta do Fábrica de Monstros agora como o primeiro canal do segmento multiprogramação. Tipo uma emissora de TV. Faz sentido. Vários programas, vários apresentadores, vários quadros. Maneiros. Pô, muito legal. E não tem. Não tem. Do nosso segmento, não. Não vão copiar, não, hein? Não, já existem alguns. Tá. Mas não com a grade tão grande quanto a minha. Tá bom. Por exemplo, acho que o do Cazé tem uns programas... Ah, não, mas não é de fitness. Não, de fitness não. É isso que eu tô falando. É o primeiro, não. E vai copiar, mano. Já tem gente que não vai copiar. Já estão anotando as ideias, o caramba. Não, ideia não, porque eu não lancei nada ainda. Mas já estão fazendo, já estão tentando. Mas não dá pra copiar a tua cara, né? É, mas é normal também. Você quer monopolizar o mercado? Não tem como. Não, é. A concorrência é bom, pô, entendeu? E outra coisa, eu nunca liguei pra concorrência, mano. Sempre teve os caras fazendo igual. Eu me garanto, entendeu? Mas é que tem o ponto de influência também. Às vezes o cara tá fazendo uma parada igual a sua, mas é que você é inspiração do cara. E foi... Claro que tem os cuzão, mas... Lógico, claro. E foi exatamente a mesma coisa. Eu falei, mano, o mercado. O que o mercado tem, não tem? Como é que eu posso inovar? Aí eu falei, mano, eu vou ter... Eu vou ter minha própria emissora de TV. Aí o Blazer, ele falou, mano, tu é maluco. Ele nem tiver a fazer uma emissora de TV. Focado no mundo fitness. Fitness, health, bodybuilding, esporte. E tu pensou já na grade inteira? Pensei na grade inteira. Montei um... Eu mesmo fiz um PowerPoint top com todas as ideias, todos os... Já pensando nos... Nos apresentadores, blá, blá, blá. Montei a porra toda. Eu tô com uma grade hoje de 20 apresentadores, 20 programas. Não vou lançar os 20 de uma vez pra poder ter novidade. Também me dá fôlego pra gravação. Mas a gente vai lançar aí pelo menos dois programas por dia diferentes. Ao vivo? Não ao vivo, postado. Postado mesmo. É, porque tem também conteúdo que não dá pra fazer ao vivo. É porque é esporte, né? Não tem como a gente fazer ao vivo. Foi uma pergunta merda, desculpa. Não, não. Vão ter alguns programas que são ao vivo. Alguns são não ao vivo. Dois programas são ao vivo. Mas a maioria é gravado porque é esporte, né? É desafio e tal. O cara tem que treinar. Vai documentando o treinamento do cara até chegar o resultado. Então, pra fazer um vídeo só. Então, é mais ou menos isso. Mas vai ter programa específico pra powerlifting. Vai ter programa específico pra strongman. Vai ter programa específico pra... Strongman é o nosso cara que puxa os... Os caminhão, caralho. Cara, esses malucos são... Só que eu vou mostrar o esporte, entendeu? Entendi, cara. Não só o desafio do cara puxar um caminhão. Mostrar a vida daquele atleta. Não tem esse método da pessoa ver o esporte acontecer, a competição acontecer, né? Não existe ainda no Brasil. Eu vou pegar os recordistas, vou viajar com eles, entendeu? É um programa de TV mesmo. Tipo um canal off, sabe? Que aborda mais o esporte. Eu achei... O lifestyle tá ali, mas o esporte é sempre o background de tudo, entendeu? Programa só de calistenia. Um programa só de arte marcial. Um programa só de jiu-jitsu. Um programa só de... Entendeu? Uma grade bem extensa, assim, com vários programas. E a volta do Monstro na Cozinha. Porra, clássico tem que ter, né, porra? E o lançamento do meu talk show. Ah, bom demais. Mas aí não vai ficar só no Mundo Maromba. Aí é geral. Aí é geral. Pô, legal, Léo. Porra, legal isso. A hora que você tava falando, aí eu tava tentando imaginar algo. Realmente, você tem o Cazé, mas o Cazé não é nenhuma programação. Ele tem as transmissões, aí em dia de jogo tem alguns... Ele tem os programas, né? Os apresentadores diferentes. É, isso, tem. Acho que são dois ou três diferentes. Mas acho que o que você quer fazer ainda é diferente. É uma parada maior. O que eu vou fazer é se aproximar quase a de uma emissora. Isso. É, hoje, o que eu posso aproximar do que você quer fazer, basicamente, é que lá é muito ao vivo, né, cara? Mas, por exemplo, a gente pega hoje alguns veículos, a Jovem Pan saiu da rádio, e hoje eles têm o canal do YouTube. E é o dia inteiro ao vivo os caras, velho. Só que ele é jornal. Não. Ao YouTube. Canal de YouTube. Qual que é o conteúdo 100%? Então, eles falam de política, então tem muito política. Tem a Jovem Pan Esportes, que aí é uma programação também o dia inteiro. Mas é outra pegada. O que você quer fazer é agregar o ao vivo, com conteúdo postado e tal. É outra pegada mesmo. Pô, muito legal, cara. Eu desejo short. Tomara que o bagulho vingue mesmo, que você é um cara maneiro. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.